E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai correr Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou nem um mês E vai przykład A CIDADE NO BRASIL